E aí meus amigos, Alexandre Lepes aqui trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak Hoje com uma progressão de build de Lightbowl Gunfuss e o arco leve focado em tiro perfurante aí Pra você progredir durante a expansão Sunbreak, tá? Durante o Ranky Mestre Espero que vocês gostem do vídeo Lembrando, se você puder dar aquela moralzinha deixando o like aí Eu viajo demais o YouTube a entregar o vídeo pra outras pessoas ali nos recomendados que fica na lateral Ok? Se você caiu de paraquedas aqui também, né? E não é inscrito, fica o convite pra se inscrever nesse canal Tenho um foco enorme aqui em Monster Hunter, cubro outros jogos Action RPGs também, você vai ser muito bem-vindo E convido você pra participar do nosso Discord também, o link está na descrição, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vamos ao vídeo Seguinte meus amigos, pra nossa primeira build no MR2, ok? Já vamos estar utilizando a elma de Renoplus, trás de Remobra, vando braços de Barrote, cintura de Anjaná, grevas de Arzuru E aqui você vai estar usando ainda a LBG que fica antes dessa Que é a LBG ainda do Ranky elevado, tá bom? Você vai conseguir fazer o upgrade pra essa aqui só no Ranky Mestre 3 estrelas Então a gente começa ali o Ranky Mestre utilizando ainda a do Nagakuga do Ranky elevado Ok? E vai precisar de um talismã que tenha pelo menos um engaste nível 3, um engaste nível 2 Se você tiver alguma habilidade extra que seja útil, né? Que venha junto com o talismã, melhor ainda, tá? O que eu tinha aqui disponível com 3, com slot 3 e 2, né? E com raridade de Ranky elevado, é esse aqui Nossa build tem 40% de afinidade Reforço de ataque 4 Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Mais penetração 3 Velocidade de recarga 3 Aumento de disparo rápido 3 Ataque de veneno 2 Redução de recuo 2 E algumas skills extras aqui que não são foco da build, ok? Então o reforço de ataque 4 nos concede mais 5% de ataque Um bônus de 7 A nossa afinidade base, né? Que é a chance de causar dano crítico É 40% Mais 50% aqui da exploração de fraqueza A gente tem 90% de chance de causar dano crítico Quando causamos dano crítico Por padrão, o dano aumenta em 25% Com reforço crítico no máximo, aumenta em 40%, ok? Como foco é em tiro perfurante Então, mais penetração nível 3 Velocidade de recarga nível 3 Pra não ter problema de fluxo ali Durante o gameplay Fazendo a recarga Aumento de disparo rápido Já que o nosso tiro perfurante tem disparo rápido E o dano de disparo rápido aumenta em 20% Ataque de veneno veio de brinde Por conta da parte de remobra Redução de recuo também Pra corrigir, né? E não ter a questão do recuo E não atrapalhar o nosso gameplay Mas de cabra insetos foi no talismã E as demais skills aqui São extras, ok? Não são de importância pra nossa build Aqui temos então uma joia crítica Na arma Outra joia crítica no capacete Uma joia perfurante E duas joias absorvedoras no peitoral Uma joia atenuadora Uma joia de preparo aqui nos avambraços Na cintura Uma joia de rajada 3 E duas joias de carga rápida 1 Outra joia de rajada 3 Uma joia atenuadora 2 E uma joia de carga rápida 1 E uma joia de rajada 3 E uma joia atenuadora no talismã No rank mestre 3 estrelas Já dá pra fazer o upgrade Para a string de noturna Ok? Basicamente É isso E temos aqui também Abraçadeiras de cianotal De resto A gente mantém padrão Mesmo talismã aí também Agora a nossa afinidade Está em 50% Porque com isso A gente conseguiu aqui Dois níveis de olho crítico Ok? Então esses dois níveis de olho crítico Nos concederam os 10% Que estavam faltando de afinidade Com isso a gente tem 100% De afinidade agora Já no rank mestre 3 estrelas Basicamente é isso E o responsável por nos dar Esses dois níveis de olho crítico No caso É as braçadeiras de cianotauro Ok? Então De resto A questão dos adornos Continua similar Então os adornos aqui Joia crítica na arma Joia crítica no capacete Perfurante E duas absorvedoras No peitoral Uma atenuadora Aqui nas braçadeiras de cianotau Cintura do anjaná Uma de rajada E duas de carga rápida Joia atenuadora E joia de carga rápida E joia de rajada E atenuadora aqui No rank mestre 4 estrelas A gente faz uma mudança Mesma arma Elmo de rog X Traje de remobra X Avambraço de diablos X Cintura de ratalus X Aqui não repara não É porque eu já fiz um Upgrade de anomalia Aqui Isso aqui vocês vão fazer Quando vocês chegarem no endgame Tá? Grevas de lingote X E Mesmo padrão aqui De talismã 50% de afinidade E basicamente O que muda Na nossa build É que a gente ganhou Um nível de extensor De esquiva Que já ajuda Bastante né Na jogabilidade Da lightbulgando Fuzil arco leve Questão de adornos Então Joia crítica Aqui na arma Uma joia de carga rápida Aqui no elmo de rog Joia perfurante Duas absorvedoras Aqui Na parte do peitoral Uma joia atenuadora E uma joia de carga Rápida Aqui nos avambrás De diablos Na cintura Uma joia atenuadora Dois E uma joia de carga Rápida Um Nas grevas de lingote Uma joia de emulador Que na verdade Nem precisa né E Temos aqui A joia de rajada Três E uma joia atenuadora No talismã No rank mestre Cinco estrelas A gente usa A string de noturna Plus Depois de derrotar O mauzeno Já dá pra fazer Esse upgrade É uma de luna Garon Armadura aço De damasco X Braçadeiras De mauseno Cintura De anjaná X Grevas De mauseno E o mesmo talismã Que a gente já estava utilizando Afinidade 50% Basicamente a gente ganhou Um nível aqui De ataque Ok? Mestre de cabo Mestre de cabo insetos Tá no nível 3 Mestre de cabo insetos Reforço crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Mais penetração 3 Velocidade de recarga 3 Resistência flagelo 3 Olho crítico 2 E redução de recuo 2 Aumento de disparo rápido 2 A build fica com 50% De afinidade base A gente ganha Reforço de ataque Tá? Mestre de cabo insetos Isso ali tá no nível 3 Todas as demais skills Se mantêm Iguais Ok? Olho crítico 2 Ali também Redução de recuo 2 Beleza? Em adornos Temos Aqui uma joia crítica Na arma Duas joias críticas No arma Do Luna Garon Uma joia atenuadora E uma de carga rápida No peitoral Uma joia de rajada Nas braçadeiras De mauseno Uma joia de rajada E duas de carga rápida Na cintura de Anjaná Uma perfurante Duas absorvedoras Nas greves de mauseno E uma de rajada E atenuadora Aqui no talisma Com isso meus amigos A gente encerra aqui o vídeo Espero que tenha te ajudado Se te ajudou Não esquece de deixar Um likezinho Que ajuda demais O YouTube Entregar o vídeo Para mais pessoas Deixa aí nos comentários Se você curtiu esse vídeo Se esse vídeo Vai te ajudar Se tiver alguma outra Sugestão também E aí galera De que caiu de paraquedas Também Deixa o comentário Para eu saber Que você chegou por aqui Beleza? Então é isso Se você quiser apoiar O meu trabalho Considere se tornar Um membro apoiador Dá olhadinha no botão azul Aí Para ser membro É muito baratinho Tá? Outra forma de ajudar É comprando na Amazon Com o meu link Com o meu link de afiliado Sempre que você for comprar Qualquer coisa por lá Vem aqui no canal Acessa um dos vídeos Vai na descrição Acessa qualquer link Acessa qualquer link Que eu deixo de afiliado Da Amazon Aqui Só de você entrar na loja Com um dos meus links Qualquer produto Que você comprar por lá Automaticamente Já ajuda o canal Tá? Porque eles sabem Que vocês vieram Por meio do meu canal Fechou? Então é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e Fui! Fui!